Aí, ó Já que eu não tive a sorte de ter você Vai, quer um xixi? Viverzão, vai! Eu preciso ser mais forte para resistir e me conservar Se é que o destino existe e não foi favorável para os dias meus Não tive a felicidade de ser o pai dos filhos seus Às vezes a saudade aperta Eu vou à procura dos velhos dos amigos Ô, Zezinho, que é a da puta Só vem ele para perguntar Como vai você sem essa água do vento Embora sabendo que vive ao lado de outro Eu me preocupo É esse o verdadeiro amor É a paixão de um homem quando ama alguém Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boêmio perfeito E no futuro de Cristo E no eterno freguer Mas eu prefiro curtir como de liberdade Fui para passar a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por vez Você assim Bate doido É Vem, Zezinho, você tem que gostar de serviço Você tem que gostar de tudo Esse não quer dar